João Leite, Elie Grilo e Sargento Rodrigues. Quase fez eu perder o fôlego. 45 e 59 de segundo tempo. Presidência, nos termos do pará primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Considera por aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constatando a pauta e a receber, discutir e votar as proposições da comissão. Presidência suspende os trabalhos por dois minutos. Da 19ª Legislatura. Não tem requerimento de segunda fase, não? Quatro. Presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Em meio da senhora Rosângela Beandrade, parabenizando a Polícia Militar de Minas Gerais, pela eficiência com que evitou que um grupo de bandidos pudesse agir de forma violenta na cidade de Varginha. Passa-se a terceira fase do ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Passa a presidência dos trabalhos ao deputado João Leite para apresentação de requerimento de minha autoria. Tem a palavra a V. Exª. E 20 vagas para o QPE. Todavia, para o TAF, foram chamados apenas seis candidatos do QPE, restando 14 vagas ociosas. Ademais, o último, o CFS. Sete candidatos não concluíram o curso. Optaram pelo CFO, formando-se um número inferior de sargentos. Por tais razões, conto com o apoio dos pares. Segundo requerimento, seja encaminhada a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão o pedido de providência para que seja efetuado de imediato o pagamento correspondente à quitação de férias-prêmio aos servidores do Estado nos termos do cronograma divulgado em 16 de oito de 2021. Muitas são as reclamações de descumprimento do citado cronograma, apresentando-se para fins de pagamento de férias-prêmio, já em atraso do total de R$ 701 milhões, em atraso. Aproximadamente 80% corresponde às férias-prêmio devidas até 2018. Por tais razões, conto com o apoio dos pares. Outro requerimento, seja realizado a audiência pública para, em caráter de urgência, esclarecer e buscar soluções quanto ao descumprimento do contrato celebrado entre a Minas Arena e o governo do Estado, especialmente quanto à obrigação da concessionária de garantir a segurança dos torcedores desta forma, por se tratar de tema de grande interesse da população e dos torcedores que frequentam o Mineirão, é que conto com o apoio dos pares na aprovação do requerimento. E, para tanto, sejam convidados a comparecer a esta comissão. O representante da Subsecretaria de Esporte, o secretário de Governo, os representantes do Clube Atlético Mineiro, e do América e do Cruzeiro Esporte Clube, e convocado o representante da Minas Arena. Estão em votação os requerimentos apresentados pelo deputado Sargento Rodrigues, cada um, por sua vez, como votam os deputados, os deputados que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram, vejo que o deputado Gustavo Santana, deputado delegado Elegria, deputado Sargento Rodrigues estão de acordo, deputado João Leite também está de acordo, portanto, estão aprovados os requerimentos. Devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia, deputado Sargento Rodrigues. Agradeço, deputado João Leite. Sobre a mesa, requerimento, assinado pelos deputados, Sargento Rodrigues, João Leite, Gustavo Santana e Alegrilo. Os deputados que subscrevem, requer a vossa excelência dos termos regimentais, seja encaminhado à Subsecretaria de Esportes, de Estado e Desenvolvimento Social, e a Secretaria de Estado de Governo, a SEGOV e a Minas Arena, gestão de instalações esportivas S.A., pedir de providência para que sejam observadas e cumpridas, encaradas de urgência, todas as clausas contidas no contrato que rege a relação entre o poder concedente e a concessionária Minas Arena, relativas ao Complexo Mirão, em particular, a cláusula 12.3, a linha A, a qual dispõe sobre a obrigação da concessionária quanto a todos os serviços necessários para as condições de funcionamento do refeito complexo, e a linha D, a qual dispõe sobre a garantia de direitos zoonômicos aos eventuais interessados. Apenas para contextualizar o objeto, o requerimento, nós estamos hoje com um jogo, deputado Eli Grilo, deputado João Leite, vossa excelência, que por milhares de vezes julgou no estádio o governador Magalhães Pinto, defendendo as cores do Atlético, do Clube Atlético Mineiro, nós estamos diante aqui de uma situação, no mínimo, esquizofrênica, para não falar do descumprimento da lei. Em um dia, todos os órgãos públicos, seja Estado, seja Prefeitura Municipal, Secretaria de Esporte, Vigilância Sanitária, todos os órgãos de controle, permite que o estádio seja ocupado na sua totalidade para um jogo do Clube Atlético Mineiro, com 62 mil participantes, o que é justo, o que é correto, e isso aqui é inquestionável. No entanto, no dia seguinte, nós temos uma vedação de público máximo para 35 mil pessoas quando o Cruzeiro está demandando um jogo na data de hoje, se eu não estou equivocado, me parece com o Brusque. É isso mesmo, deputado João Leite? Hoje é com o Brusque, não é isso? Às 21h30. Olha, por que nós buscamos aqui respaldar o requerimento no contrato? A lei 8987, é que o nosso professor Stach pode talvez nos ajudar, está com a memória melhor, viu, João? 8987, barra 95, lei que trata da concessão e permissão do serviço público, que é o objeto, o ponto central desse contrato. A concessão, o artigo 6º, ou a permissão, pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. Portanto, professor Stach, me parece que a cláusula que nós obtivemos do contrato entre a Minas Arena e a Subsecretaria de Esportes, com a cessão, a permissão da contratual para que a Minas Arena administrasse, está absolutamente em conformidade com o que determina a lei 8987, barra 95, lei que dispõe sobre o regime de concessão e permissão. No entanto, alega-se que para um clube teve condições de contratar um número de vigilantes, de seguranças, mas para o outro não teve condições de contratar. Então, se não teve, é bom que se observe. Por outro lado, a mesma cláusula na sua linha D determina um tratamento isonômico entre os clubes de futebol. Não sou eu que escrevi isso no contrato, está escrito no contrato. E nós, numa permissão e a concessão, nós temos que cumprir o contrato e a lei. O contrato prevê essa obrigação. A lei prevê e a Minas Arena está descumprindo. Portanto, o Cruzeiro Esporte Clube fica prejudicado quando não é permitido que seja demandado também a capacidade de 62 mil participantes. Nós aqui, absolutamente, seja o América Futebol Clube, o Clube Atlético Mineiro, nós não estamos questionando o direito dos outros, pelo contrário, estão corretíssimos, estão usufruindo o que está no contrato. O que não pode é uma outra agremiação esportiva ser prejudicada dentro do mesmo contrato. Então, com base na lei 987-95, com base no próprio contrato, a Minas Arena tem que providenciar a congência para que a capacidade do estádio governador Magalhães Pinto também seja ofertada para todos os times que lá demandaram os seus jogos. Então, feito esses esclarecimentos, indago algum parlamentar que queira fazer uso da palavra nesse momento. Não, senhor presidente. Deputado Alegre. Só para dizer que concordo em número, gênero e grau com as suas colocações, tendo em vista que não pode haver dois pesos e duas medidas. o que tem que haver é que o Minas Arena não pode cometer essa arbitrariedade. Agora, nós precisamos saber se é só o Minas Arena que está por trás disso aí. Isso que nós precisamos saber. Mas, eu acho que se está correto, pau que bate em Chico bate em Francisco. É isso que nós queremos. Em votação, requerimento. Os senhores deputados, com a prova, permanece com 50. Aprovado o requerimento. Estão suspensos os trabalhos da Comissão de Segurança Pública. Aprovado o requerimento. Obrigado.